Bom dia galera da apicultura, aqui é o Valentim do canal Companhia do Apicultor Manejo Avançado Pessoal, hoje é um sabadão, a gente veio aqui para o mato, certo? Estou aqui com a picapinha carregada de caixa de abelha, tudo caixa ninho padrão, certo? Tudo caixa pessoal, que eu estou armando aqui nas árvores, armei aqui, armei ali na frente mais uma Ali ó, próximo da estrada, não sei dizer, tem mais uma, três caixas e vou espalhar aqui para o reforçamento, certo? Por que pessoal, essas caixas, eu armo caixa padrão mesmo, eu não armo caixa nuca, certo? É muito pouco, se tiver uma ou duas só para fazer vídeo aí no canal Todas as minhas caixas eu armo elas sim, certo? A caixa ninho, com 10 quadros E por que pessoal, o pessoal fala né, muito de armar caixa ninho, armar caixa núcleo Fala que a caixa núcleo pega mais que a, melhor que a caixa ninho Pessoal, isso é indiferente, a abelha ela entra onde ela quiser, certo? Ela entra em qualquer caixa, pode ser caixa grande, pode ser caixa pequena Agora eu vou falar uma coisa para vocês A diferença de armar uma caixa ninho, uma caixa núcleo A caixa núcleo pessoal, o que acontece? Se vocês armam a caixa núcleo, a caixa núcleo ela já é pequena Ela só ocupa 5 quadros, beleza? Se um enxame desse que está com ninho sobre ninho e resolve enxamear Para ele entrar, a porcentagem dele entrar em uma caixa núcleo é muito pequena Já na caixa ninho padrão, é 100% Por que? Pela falta de espaço As batedoras quando saem para procurar um local para levar enxame Dependendo do tamanho de enxame, elas também vão ocupar Elas vão se querer se rachar naquele local Pelo tamanho do espaço, pelas condições que o lugar vai dar Condições para o enxame desenvolver Se for uma caixa núcleo, vai pegar um enxame grande, transbordando? Não vai Ele vai procurar o que? Um espaço maior Então nesse caso, a caixa ninho padrão Por isso que eu quase ia armar ela Ela pega tanto o enxame pequeno Como ela pega o enxame grande Ou o enxame médio Então ela não tem restrição Se chegar um enxame pequenininho e ele entrar na caixa ninho Se a rainha for boa, ela vai trabalhar ele Ela vai desenvolver, na época da florada agora Com o tempo ela já cresce e fica grande Se for um enxame médio, ele vai entrar ali e vai ficar ali também E se for um enxame grande, ele vai entrar naquela caixa Teve eco, porque pessoal, tinha uma mata que eu coloco a velha lá, né? Hoje eu não armo mais caixa nela, mas eu vou levar um pouco para armar lá Esse ano que vem agora É... Que eu estou trabalhando mais com divisão, né? Aí o que acontece? Essa mata, para você ter uma ideia É... Teve um ano que eu cheguei a armar 35 caixas nela Eu armar as caixas, tá? Primeiro ano que eu consegui o arrendamento dela Eu fui lá e armei 35 caixas Pegava uns enxames tão grandes na caixa ninho Pegava assim na semana Que eu já abaixava ele no cavalete E já tinha que remontar ele Porque ele já estava, chegava na caixa Ocupando praticamente oito quadros do ninho Tamanho do enxame Então um enxame desse E estava bem na época da furada do cipó uva Então eu abaixava ele no chão Já remontava Na semana seguinte, para você ter uma ideia Eu voltava lá Ele já estava pedindo a segunda milgueira Porque ele já tinha completado o ninho Já estava trabalhando aquela milgueira Praticamente oitenta por cento dela E já estava pedindo mais milgueira Aí eu já dava mais uma milgueira para ele Teve enxame desse Que com um mês Lá eu cheguei a tirar quatro milgueiras de mel Da milgueirinha de quinze dele Então Quando se fala em armar a caixa de abelha É muito relativo, tá? Então Eu prefiro mais a caixa grande ninho Do que as caixinhas pequenas Justamente por isso Porque Às vezes o enxame grande Dá mais preferência Para uma caixa padrão Do que para uma caixa núcleo Beleza? Mas aí é de Cada um, né? Cada um trabalha da sua forma Do seu jeito Também não vou dizer Que o meu Minha maneira de trabalhar é melhor Cada um se adapta Ao seu manejo Beleza? São só dicas para vocês aí, né? Para vocês Que estão Principalmente Para quem está iniciando Que tem essa Essa vantagem E essa desvantagem Beleza? Então vamos aí, pessoal Vamos acompanhar aí O trabalho agora Hoje vai ser só Armar a caixa Beleza? Aí galera da abelha Mais uma caixa armada Certo? Vou armá-la assim Com esse arame, ó Para ele Coloca um grampo Certo? Aí facilita Depois na hora De tirar Você abaixa Enxame Sorrano Com arame Preguinho E boa Beleza? Vamos que vamos Só armando Para pegar Ó Passa também na caixa Uma cera derretida Joga uma própolis Para trazer Coloca sempre um quadro Quadro velho Com cheiro Para dar um atrativo Cera nova E é só esperar o enxame Chegar e entrar Aí galera Mais uma caixinha armada Beleza? Ó Desse jeito na árvore Pode ser baixa Não tem altura certa Tá? Não existe altura Para armar a caixa Beleza? A abelha Onde ela quiser entrar Ela entra Pode ser baixa Ou alto Também, ó Você vê que a boca Voltada assim Inclinada Certo? Quer dizer A boca rebaixada Para que se chover Não entre água Para dentro da colmé Até a captura Do enxame E é isso aí Vamos espalhar no caixa Aí pessoal Mais uma armada Certo? Essa aqui Eu tive que Emarrar com arame Para ela não cair Beleza? Coloquei no tronco Da árvore E tá aí Prontinha Para pegar o enxame Só aguardar Depois para conferir E vamos que vamos Aí pessoal Mais uma armada aqui Beleza? No comecinho da mata E olha aqui Bem debaixo De uma rama De cipó uva Tá vendo? Pra quem não conhece Esse é o cipó uva Tá abrindo Suas florzinhas agora As apps já estão visitando Os enxames começam A ficar fortes Da natureza Olha lá em cima Como tá E aqui é o melhor lugar Para armar caixa Bem debaixo da moita Ela sente o cheiro Vem na flor Ela sente o cheiro Da caixa Se o enxame Estiver próximo Para enxamear Ele acha essa caixinha Bonitinha aqui Cheirosinha Vai trazer o enxame E entrar aqui dentro Beleza? Essa é mais uma dica Para vocês Melhor lugar Para armar caixa Aí galera Mais uma armada Mais uma Para coleção Também Debaixo da moita Aqui do cipó uva Olha que caixa Bonita Coisa mais linda Que tá os caixas Quase de 30 centímetros De comprimento As apps pegando eles É o melhor local Para se armar uma caixa Beleza? Cheirosinha Só esperar a beira Chegar e entrar E vamos que vamos Que não acabou ainda Aí pessoal Mais uma armada Aí com sucesso Beleza? Aqui ó Mais uma moita De cipó uva Ali ó Tá soltando os caixos Vai trair a abelha aqui E a abelha vem E trai o enxame Para cá Beleza? Ponto estratégico Galera Tem que armar Em ponto estratégico Aí pessoal Acabamos de armar Mais uma aqui No pé de jambolão Também tá começando Aqui ó Pra quem não conhece Galera Esse aqui é o jambolão Tá? Olha aí Tá soltando as flores dele Agora Certo? Solta o botão As flores né? Aí aqui já tá saindo O fruto do jambolão É uma fruta roxa Marrenta E a abelha E a abelha gosta muito Só que ele tá adiantando Esse ano Tem alguns pés Que tá adiantando A florada Ele sempre dá flor Pessoal No mês de setembro Pra frente Agosto pra setembro Depois que termina A florada Da laranja Só que alguns pés Esse ano Tá tudo adiantado Não sei o que aconteceu Mas adiantou A florada dele Ó o pé Tá carregado Carregadinha de flor Beleza? E ele atrai muita abelha Viu? E dá um mel Marelinho Marelinho Parecido com o mel Da flor da laranjeira Só que Ele é bem Bem amarrento Aí pessoal Mais uma armada Com sucesso Beleza? Também no pé de jambolão E esse pé de jambolão Aqui pessoal Tá cheio do que? Flor Do cifó São João Aí ó Que vai dar bastante Fruto do jambolão E olha aqui Como que tá A florada dele Ó As apes Trabalhando nele Coletando Um pouquinho De néctar Que ele dá Um pouquinho De De pole Que ele dá Mas aí As apes Estão visitando ele Tá trabalhando E aqui é um chamarisco Pra pegar em chame Beleza? Então você arma assim Debaixo da árvore Lugar um pouco Sombriado Tá? E meio escondido A abelha gosta Disso aqui pessoal Escondido Ó Um pouco escondido Certo? Sombriado Não precisa Pôr a caixa Ali em cima Põe a caixa Da altura Que der pra você Tirar Pra você Não ter que Ficar subindo Em árvore Tá vendo? Aqui ó Tá o que? Um metro e meio Do chão Se tiver Não precisa Mais que isso Pessoal Não precisa Correr o risco De ficar Subindo em escada Correr o risco De cair Se a abelha pegar aqui embaixo Ela pega aqui na metade Pega lá em cima Se você pôr no cavaleto E o enxame vindo E vai pegar aqui Beleza? A abelha não tem limite De altura Ela vai onde ela quer Beleza pessoal? Aí pessoal Mais uma colocada Com sucesso Armada Só esperar a abelha chegar Vamos que vamos Mais uma armada Pessoal Um jambolão Essa aqui Já ficou um pouquinho Mais alta Quase dois metros De altura E agora Só esperar O jambolão Tem um palmar Próximo aí Também Esperar pra ver A enxameação Depois passar daqui Uns 15 dias Dá uma olhada Aí pessoal Mais uma armada Dentro da moita Certo? Olha Isso aí Dentro da moita Prontinho Pra pegar a abelha É assim que arma Escondidinha Na sombra A abelha gosta Aí pessoal Mais uma Colocada No alto também Aqui ó Com uns dois metros De altura Todas no pé De jambolão Pé de jambolão Soltando flor E aí Atrai a abelha Beleza? Mais uma armada Com sucesso Só falta uma Agora Aí pessoal A última Caixinha armada De hoje Das 18 Que eu trouxe Essa foi a última Beleza? Agora pessoal É só esperar aqui Beleza? Daqui uns Uns 15 dias Eu volto aqui E passo em todos Esses lugares Que eu armei Essas caixas Pra dar uma conferida Se já pegou Enxame E Já vou trazer Pessoal Cavalete E vou trazer Melgueira também Melgueiras baixas Né? É Porque Dependendo do tamanho Do enxame Que pegar aí Né? Já vou Baixar eles Ó Você pode ver Que tem até uns Brocos aqui no chão Local que a gente Armava a caixa Aí eu já Abaixo ele no chão Aqui Do local Espero ele formar Aí tá encher o ninho Depois eu pego E Levo ele pro apiário Aí se ele precisar Dependendo do tamanho Do enxame que pegar Se ele pedir Melgueira Eu já passo Melgueira Aí depois que pegou Os enxames Pessoal Como é enxame De captura O que que vocês Tem que notar Você não sabe A procedência dele De onde que ele vem Se ele vem De um buraco Se ele vem De um oco de pau Se ele vem De uma rama De cipó Se ele vem De um cupinzeiro Ou se ele vem De alguma caixa De algum apicultor Que deixou Suas comé Enxamear Então E aí Você não sabe A procedência Da rainha Se é uma rainha Boa Se é uma rainha Que é produtiva Se é uma rainha Que é de uma boa Genética Se ela tem um comportamento Higiênico bom Se ela é uma rainha Boa pra mel Ou se ela é uma rainha Boa pra própolis Ou se ela é uma rainha Que não é boa De postura É uma rainha velha Cansada Que já está esgotada Na postura Então A gente Pega esses enxames Faz a revisão nele Abaixa ele no cavalete E tem que olhar Todos esses pontos Como que eu vou ver Observar esses pontos Pessoal Vocês tem que pegar E E olhar Principalmente A postura da rainha Se a postura da rainha For uma postura uniforme Sem falhas Você sabe que é uma rainha boa É uma rainha nova Porque a azeite Também ela não desenvolve Logo de cara Porque não tem Tanto alimento Agora Pra ela puxar Mas Se tiver Alimento abundante E dependendo Do tamanho do enxame E Da E dependendo Do tipo de rainha Se ela for uma rainha nova Ela vai desenvolver Rapidinho E vai pedir Melgueira E vai encher uma caixa Rápido Então esse é o ponto Que você tem que observar Quando o captura Enxame Se a rainha for velha For uma rainha toda com falha Ou Está com a postura falhada Então logo de cara Você já tem o indício Que ela é uma rainha ruim Então o que você tem que fazer Você observa Se ela tem Filhotinhos Ou vinho aí De um dia Dois dias Ou três dias Ou larva de Doze Vinte e quatro Até trinta e seis horas Aí Aí você faz o que Você extermina A rainha velha Certo Do enxame E deixa Tampa ela novamente E deixa Para ela formar Uma nova princesa Por que Porque se você Deixar esse enxame Aqui Com essa rainha velha Ele não vai sair daquilo Ele vai ficar patinando E não vai te dar O lucro que você espera Ele vai ficar ali Ocupando Três a quatro quadros Não vai desenvolver A florada vai passar Ele não vai te dar lucro nenhum Então esses são pontos Que o apicultor Quando pega o enxame Ele tem que observar Principalmente A postura da rainha Beleza? Observando isso daí Fazendo a troca da rainha O enxame Só tem a desenvolver Aí você já vai ter Uma rainha nova Que vai aguentar Aqui o ano todo O acompanhamento Da florada E E com isso Só vai te dar lucro Vai te dar aí Sua quantidade de mel De cada enxame E Com isso Você só vai ter lucro Beleza pessoal? Então são só Algumas dicas aí Para vocês Aí depois Que a gente passar Na próxima Na próxima quinzena Verificar Aí a gente faz Os demais vídeos Os procedimentos Adotados Quando captura o enxame Aí eu mostro Na prática Para vocês Beleza? Como que faz Esse manejo Então hoje Foi só Para um vídeo Aí Para mostrar Como que é o processo De armar Caixa isca Caixa ninho padrão Que a gente trabalha Com caixa isca padrão Ó Vocês podem notar Aqui que na boca dela Tem uma cera derretida Tem uma própria Espaçada aqui Novinha Justamente Para atrair a abelha Beleza? Então pessoal Espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Do conteúdo Deixe seu joinha Aí para ajudar o canal Compartilhe nossos vídeos Com seus amigos Seus parentes Com amigos Apicultores Que queiram Iniciar na apicultura Para que conheçam O nosso trabalho E dê uma força Para o nosso canal Pessoal Beleza? Se inscreva no canal Para que o canal Continue Evoluindo Crescendo Com a ajuda de vocês Para que sempre A gente seja motivado E grave Novos vídeos Bons para vocês Tudo de graça Na prática Para que vocês Se tornem bons Aficultores Beleza? Então fique com Deus Até o próximo vídeo Galera Tchau